Então galera, onde é que eu tô, onde é que eu tô, adivinha, acertou quem disse, horto florestal, mas em que zona do horto florestal eu tô, que região é essa aqui, o que que tá acontecendo aqui, que lugar é esse, vou te dar uma pista, vou te dar uma pista de onde é que eu tô, aí tá fácil né, tá fácil, Pinheiro Enroscado, sim, lugar muito especial aqui, o Pinheiro Enroscado, top demais, aqui o Sistema Bruto, tem luzes lá, que lugar é aquele perto do Pinheiro Enroscado, só pode ser Dry Lake, certo, certo, Dry Lake 2.0, sim, vou indo pra lá, vou indo pra lá, que sabem que essa semana eu tô com convidados aqui, Jorge Mato Verde, Emerson Facão, e sim, eles estão ali, e parece que acabou de sair um caputino, tá ali uma rede, ali a rede do Facão, que ele tá descansando aí, viemos hoje pra fazer um almoço, e pra trabalhar na base, se podem ver aqui de longe, Dry Lake, podem ver que tá diferente já, ó, a parte da base já começou a ser desmontada, isso quer dizer, isso quer dizer que o projeto Dry Lake 3.0 já começa a sair do papel, então aguarda aí que já temos alguns episódios sendo gravados aí do projeto Dry Lake 3.0, e a base nova já começou a ser construída, mas calma lá, calma lá, tudo a seu tempo, por enquanto, o que que eu posso lhes dizer? Que tamo aqui, né? Os homens, vai vendo. Boa noite, Paulo. Saudações, saudações pra essa galera do canal, galera que viu a última live, viu que eu estava com esses distintos senhores, foi legal demais, tá sendo legal demais, estamos vivendo uma semana surreal por aqui, eu já vou pegar o meu caputino, sentar ali pra gente levar um lero aí com vocês, e acompanhe. Tio Paulinho. Tio Paulinho chegou, começar mandando abraço pro Neido, com o qual a gente acaba de conversar aí, grande Neido, nosso brother. Força na recuperação, força sempre. Força sempre, meu irmão. O cara reconheceu o local pelas luzes do Tio Paulinho. Pô, legal demais, sinal que o cara acompanha. Fico muito feliz, fico muito feliz. Fico feliz de estar com esses dois caras aqui, né? E tipo, pô, viemos aí pra dar continuidade aqui, né? Desmontar a base, como eu falei pra vocês no episódio zero aí, os próximos episódios já estão se acumulando pra começar a lançar aí, assim que passar o Moidu, a gente veio aqui pro Moidu, né? Eles vieram aqui pra gente ir pro Moidu, mas aproveitando a semana, estamos aqui, né? Fazendo o pré-Moidu. Pré-Moidu, orto florestal. Eu tinha que trazer esses caras pro orto, né? Como é que eu não ia trazer esses caras pro orto? Seria um pecado mortal, né? E é mais bonito ainda do que pela tela. Eu já ia perguntar qual é a primeira impressão, assim, a respeito do orto florestal. Lindo demais. Superou a expectativa. As minhas, pelo menos. É impressionante, né? Porque a gente sempre fica maravilhado quando assiste no computador ou na televisão, mas estar aqui presente é uma sensação indescritível. Ele tá do lado dos amigos, assim, em torno de uma fogueira. Pra mim, isso resume um pedacinho do que é o Bootcraft pra cada um de nós, pra vocês que estão assistindo também. Dia pegado hoje, né? Hoje eu recorreria. A galera me ajudou nos trabalhos aqui, com certeza. Pegamos junto, eu e o Jorge aí num almoço. Vocês vão ver no canal do Jorge aí, em breve, o vídeo do ramo que rolou aqui e tal, e da nossa vivência de um modo geral aí. E no meu canal vocês vão ver também dentro da série Projeto Dry Lake 3.0. Porque sabe como é que é, né? Vídeo de construção mateira pra mim, na verdade, tem que ser um vídeo de vivência. Ele tem que englobar o que tá rolando. Não é só a construção, né? É a vivência de forma geral. É vir pro mato, é fazer uma comida, é tomar um café, é bater um papo. A parte do trabalho, claro, importante. E, pô, tô feliz demais. Os caras pegaram junto comigo aí no pesadão mesmo e... Deu um bom adianto aqui. Tamo tudo quebrado, né? Tamo tudo doído. Eu falo por mim, pelo menos, né? A gente tava... Deu uma hora que a gente parou, que acalmou, que tava começando a escurecer. Eu cheguei aqui e tal, o pessoal tá com uma cara de abatido, assim. Eu digo, pô... Se divertir, cansa, né? Cansa, né? Ah, e o Caputino deu uma revigorada, né? O Caputino levantou a moral. Ah, esse Caputino... Caseiro. Uhum. Um caseiro. Eu tava até com esse Fujorge antes, Paulo. Tá gostoso, tá gostoso. A gente tá muito gostoso. Qualquer coisa que a gente passa aqui ganha sabor, é muito mais intenso, né? As conversas também são intensas. Porque a gente não se encontra todo dia e poder reunir essa galera em torno de uma fogueira é algo mágico, assim. Especial mesmo, pô. E tá friozinho, né? Hoje, pô, finalmente, eu acampei aqui, né? Tem uma tá ótima. Vai estar no episódio 1 aí, né? Eu acampei aqui e tudo. Sozinho, acampamento solo, como eu falei, no episódio 0, né? E, pô, a única decepção que eu tive aquela noite, já largando um pequeno spoiler aí, foi que não tava tão frio. O dia tá mais frio. E hoje não. Hoje deu uma esfriadinha bem legal, assim. Então, pô, tinha falado que ia ser a última vivência na base, mas acabou que foi a penúltima. Porque hoje fizemos outra, né? A base já tá sendo desmontada, mas enquanto isso, a gente vai ficando por aqui e vai... E vai aproveitando as dependências, né? Tem fogãozinho, tem mesa. Tem um lugar pro fogo de chão, o sofazinho aqui que a gente tá usando. Então, fica esse vídeo como mais uma... O Paulinho dando desculpa, né? Que não conseguiu trabalhar mais uma vez, não conseguiu fazer algo mais caprichado aí pra vocês. Porque essa semana tá bem puxada mesmo. Então, fica mais um vídeo da... Registro dessa época tão importante que tá sendo o pré-moidu, né? E com certeza o moidu vai ser especial, mas o pré-moidu já tá sendo especial, né? Pra quem viu a live, eu vou sentir um pouco do que tá sendo essa energia muito especial. E... Formar uma banda, né? Sabe, né? Um dia, né? Como é que é? Big Paul? Big Paul, Big George e de Big Night. A banda vai dar o que falar. Olha... É, não... Tá sendo... Vou tocar friando. Fiz a bumba. E Paulo pra acabar. A gente fora baixista. Baixão, baixão. Que nem o... Que nem o... O Paul, meu xará. É, verdade. Paul MacArthur. Né? Incrível. Não, tá muito agradável aqui, cara. A gente tá naquela de... Quem vem pro horto, sabe? Passar o dia. A gente chegou aqui, tipo... Pô, depois do meio-dia, talvez. Mas quem vem pro horto passar o dia, o cara faz o almoço, aí passa a tarde, aí trabalha, faz as coisas e tal. Cai a noite. Pô! A vontade de ficar mais um pouquinho, sabe? E esse mais um pouquinho vai aumentando, sabe? A gente tá super cansado. A gente já tem uma baita trilha pra encarar, pra voltar. Mas, poxa, tá tão agradável aqui, sabe? Um bate-papo aqui na beira desse fogo. Tomando esse cappuccino quentinho, sabe? A vontade de ir embora é zero. É menos um. Provavelmente. Verdade. Mas é isso aí. Então, tipo... Tô mantendo as coisas aqui no canal, assim, do jeito que tá dando pra fazer aí, né? Fazendo esses vídeos mais na pegada do curto e grosso mesmo. Tipo, hoje, pra nós, né? Hoje é quinta-feira. Esse vídeo vai ao ar amanhã, pra você quando sair, né? Vai sair na sexta-feira. Eu tinha vontade de ir pro Moidu na sexta, um dia antes, sabe? Mas eu preciso passar em casa, pegar minha tralha. Enfim, tem um... Eu tô emendando um acampamento no outro já faz uma semana. Basicamente é isso, sabe? Já foram umas quatro atividades, assim, diferentes. Tá pegado o negócio, sabe? E que bom. Tô feliz demais com isso. Tô fazendo o jeito aí que dê pra acontecer sem parar de ter os vídeos no canal, né? Então... Eu acho que isso aqui já dá um panorama desse nosso encontro, do que vai ser. Tanta gente patã no nosso país, perceber como o Bushcraft tá crescendo nas jovens. E é muito bonito ver, sentimento de estar fazendo esse companheiro novo. Tipo, é bom ver a galera se organizando, fazendo os eventos. Isso vai unificando e expandindo mais a cultura Bushcraft. É uma honra poder participar de meus amigos disso. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, tem uma frase aí que a galera sempre fala, sempre falou, eu sempre ouvi, né? E sempre vi acontecer, e esse ano ainda tá fortalecendo mais ainda isso, que é que a grande família mateira só o mesmo. Realmente é verdade, né? A gente tá... Confraternizando aí com o Paulo hoje aqui, viemos visitar a base dele, que é pra agradecer por abrir as portas. Eu sei que a base é um lugar bem, né? É, isso aqui é um santuário aqui, né? Não é todo mundo que eu trago aqui, sério. Então, claro. Eu tenho minha base também, eu sei que... Sabe como é que é, né? Sei que é... Quem tu convida pra vir contigo na tua base é aquele que tu convidaria pra entrar na tua casa também. Muito honrado e muito honrado de ser convidado pra participar do Moidu também. Vou ministrar uma oficina, o Paulo também, o Emerson. E com certeza que vai ser um evento inesquecível. Amanhã eu vou pra lá já às sextas, e só alegria. Eu acho que eu e o Emerson vamos acabar indo no sábado, tem que ter algumas coisas pra fazer também, daí a gente vai lá pra casa mais uma vez, e aí eu tenho tempo pra organizar minhas coisas, pra subir esse vídeo. A correria, galera, a correria, a porra tem que chegar aqui. Tá sendo massa, né, cara? Pra mim, assim, tá sendo um ritmo, assim, que tipo... Eu não queria que fosse sempre assim, mas tipo, de vez em quando, sabe? Quando tem esses eventos especiais, assim, né? Quando rola um evento desse, tipo, o cara faz o impossível pra conseguir estar com os amigos, pra conseguir... Não, pô, vamos aproveitar, já que tamo indo pra aí, vamos um pouco antes, né? Foi a ideia que trouxe esses caras aqui, né? Vamos um pouco antes aí, pô, vamos fazer uma vivência no orto. Vamos bater um papo na beira do fogo, sabe? Pô, o cara tem a chance, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Eu e esses caras. Então, pô, tá sendo uma maratona aí da gente poder conviver junto, assim, trocar ideia mesmo, conversar, fazer comida, sabe? Ouvir música, enfim, curtir, né? Catou cogumelo também, que foi ótimo. Pô, hoje tem uma colheita linda de cogumelo, comi um cogumelo assado aqui no fogo, sabe? Show, assim, os caras nunca tinham provado os cogumelos comestíveis aqui no orto e tal. Pô, o orto florestal é um lugar que, pô, o pessoal da equipe extremo há de concordar comigo, todo mundo que vem aqui no orto há de concordar, esse lugar aqui é único, sabe? Não tem nada parecido com isso aqui, né? Isso aqui realmente é muito especial, assim. Aconteceu, já largando mais um spoilerzinho, aconteceu uma coisa curiosa, né? Pô, o Jorge é o cara do fatwood, o cara acha fatwood até no inferno. E eu sempre reclamando que eu vivo no orto florestal, tô sempre aqui, eu nunca acho fatwood. O cara chegou aqui no primeiro dia, olha só, Paulo, achei fatwood. Eu digo, não acredito, mas... Quem sabe, sabe, né? Conhecimento é uma coisa que não pesa, o cara soube a gente procurar e foi lá e achou. Ah, sim, demais. Já vai aparecer nos próximos vídeos aí. Vai, vai, vai estar no próximo vídeo. Pequeno spoiler aí do que vai vir pela frente aí no segundo episódio da nova série. Poxa, legal, assim, os caras vêm e tudo, mas eu não parei, né, de trabalhar, assim. Não consegui sentar pra gente estar nos vídeos, né? Mas tamo gravando coisa, tamo aqui junto e tal e tamo fazendo material, produzindo material pros canais aí. Emerson gravou, Jorge gravou, eu gravei, tamo produzindo, sabe? Hoje mesmo teve momentos que tava cada um num canto, assim, fazendo suas coisas, sabe? Aí da pouco eu gritava, pô, dá uma força aqui. Quando vê os caras carregando madeira junto comigo, assim, pô, massa demais, sabe? Pegamos pesado mesmo, já, a base já tá sendo realocada, né? Tamo desmanchando pra fazer outra no outro lugar e tal. Enfim, como eu disse que ia ser no episódio zero. Essa é a proposta, essa é a ideia. E, pô, se continuar assim, pô, rapidão vamos tá com base nova, né? Então, aguardem muita coisa boa. Temporada de inverno, tá só recém começando aqui no canal. Vem muita coisa boa pela frente, galera. Pode ter certeza. E claro que vai ter vídeo no Moedubuscraft, óbvio que vai, né? Óbvio que vai. Então, vamos, pô, um evento desse não é sempre que tem. Vamos aproveitar ao máximo, aí vai ser legal demais, com toda a certeza. Tô muito ansioso, então, fiquem de olho. Dá o like aí, se inscreve se não for inscrito, pra acompanhar de perto aí tudo isso que tá acontecendo. E é isso aí, galera. Não esquece de comentar, comentário ajuda bastante aí o canal. Sabem que eu tô tentando reerguer esse canal, trazer a coisa pro ritmo de inverno mesmo, quando a coisa dá aquela bombada mesmo. Tô precisando daquele gás, galera. Tô precisando mesmo daquele gás aí, então... Faz aquele esforço aí, não esquece de dar o like, fazer aquele comentário. Compartilha o vídeo, que é a ação mais poderosa que tu pode fazer pra ajudar o canal sem gastar nenhum pilinha. E, né, se te apetece, se te cai bem a ideia, e se tu quiser ser membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro, dá uma olhada nos planos disponíveis aí, as vantagens que tu vai ter em ser membro desse canal, que eu te garanto que não é pouca coisa, não. Valeu, galera. Basicamente é isso. Seguimos aqui na vivência por mais um pouco, e daqui a pouco já rumando aí, rumo à cidade. Pode crer? Mais alguma coisa, senhores? Até logo, manhã. Acompanhe sempre. Sempre, sempre. O Scraft Underground é isso aqui, ó. É união, é parceria, é amizade. Massa demais. Só pra terminar esse vídeo, então, a última patrulha armadeira. Vamos ver se alguma dá o ar da graça aqui. Não pintou nenhuma hoje. Vamos ver se... Não. Hoje esfriou. Esfriou, elas não saem. A última vez que eu acampei aqui, eu não digo mais nada, porque eu quero que vocês vejam o primeiro episódio. Mas... Hoje nada. Hoje nenhuma. Nem sinal. Eu dei uma sacudida nesse abrigo hoje. Mas, ok. Tudo bem. Sem armadeiras. Tanto melhor. Isso é o Horto Florestal à noite. Câmera do Jorge. Vamos dar uma última... Olhada aqui. Iluminado pela monstruosa TS-22. Horto Florestal especial. E... Eu acabo de... Perceber que... Hoje tem trilha noturna. Eu nem gosto de uma trilha noturna, né? Hoje vai ter trilha noturna. Vai ser massa demais. Valeu, galera. Valeu demais. E até a próxima e acompanhem. Tamo junto. Tô. 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 Tô.